E aí Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar! Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar! Cara, que escola! Tudo cagado! Toscano! Não parece um puta de um hentai isso aí? Parece um hentai em começo de um É o pai dela? Não, é o pai do Shinji Tá, a animação é legalzinha E a censura é legalzinha também? Nossa, foi tipo muito refutado Por que ele usa uma florzinha na cabeça? Ah, é explicado depois por que ele usa É uma presilha Isso é coisa de viado Eu sei Não me diga que ele usa presilha Porque foi a irmã dele que deu Exatamente Ah, meu Deus Tá, até agora tá interessante, né? Ficou muito Sim, é só o primeiro e o segundo episódio Não elaça as coisas, mas segura tua atenção pelo menos, né? É melhor do que uma coisa incrivelmente chata Sim, tipo teu canal É isso aí Isso daí me lembra Tokyo Ghoul É, eu também tô me lembrando Só que foi antes de Tokyo Ghoul isso aí É sério Borda preta Borda preta Mano É quando o Jotaro fuma Fica a noite só no canto do rosto dele Isso, mano, isso é bizarro Tá sofrendo que nem eu? É, dá uma dor É tipo uma irritação que vai crescendo cada episódio, não é? É, cada episódio vai crescendo mais É que nem o coronavírus Os sintomas vão crescendo Exato Cara, que agonista essa borda preta Pois é, eu acho que eles só deixaram sem censura no Blu-ray Não Você se importa com ela ou com o irmão dela? Não Eu também não, a gente mal conhece os dois É, não fala história A gente só sabe o nome deles e eu não lembro o nome deles Você lembra? É a Yume e o outro não lembra É por isso mesmo, viu só? Pera aí, a irmã dele já tava infectada desde que tava no estômago Estômago não, o útero da mãe dela? Estômago Oh não É, eu falei É tipo, muito Olha isso, brother Estou desconfortável Tá mordendo a fronha Dá pra fazer muita piada com isso Dá Nossa, o sangue dele é roxo? Sabe aquela futanare? Putz O sangue dele não é roxo, é só uma censura Olha esse branco Pois é High School DXD manda abraços É Caralho, brother Não acaba nunca isso aí Eu tô muito desconfortável Eu também Não me diga que o episódio inteiro vai ser só ela comendo o irmão Eu acho que vai Caraca, metade da tela tá preto É Eu acho que eles economizaram bastante em animação fazendo essa versão censurada Sim Mano, o episódio inteiro foi ele Meu Deus, o episódio inteiro foi ela comendo ele Ela comendo o irmão Isso parece ser parte 3 Tipo, o que ele tirou daí? Ele tirou um sabre de luz Ah, tá Foi isso que ele tirou Eu acho que é proibido no horário que isso passou não pode alguém apontar uma arma pra outra pessoa Essas censuras tão incomodando Não, parece que ele tirou a truída pra fora Não, isso é simbólico, cara Olha só, é o ursinho com estufamento Não Ele falou hentai Eu não vou ouvir Caraca, adorei ver esse facho de luz branca Nossa, mano, foi a melhor cena Cobrindo 80% da tela Ah, meu Deus, episódio 10 Nossa Tá quase no fim, brother Três episódios Se eu não me engano, acaba no episódio 11 e o episódio 12 É só a origem da presilha dele Não tô zoando Ah, vai ser É sério, é sério Vai ser Eles colocam um episódio inteiro Só pra uma coisa que você adivinhou nos primeiros 5 minutos do anime O que que ela fez? Nossa, ela transformou o cara em preto Ela bateu nele com a trolha dela Cara, eu quero muito que esse seja o Shin de adulto que abusa da família dele porque o pai dele nunca deu amor pra ele Ela tirou a blusa, brother Na escola ainda Mas é que você não entendeu o poder dela Que você não tem que... O poder dela é transformar as coisas em sombra É Akuma no Mi do Barba Negra Ela matou o Barba Negra O único jeito de deixar isso mais engraçado se ele falasse Eu adoro quando ela acaba de me comer É isso Tá, isso aí agora virou um anime de comédia? Sério, brother Eu tô pra ter um aneurismo aqui Eu tô confuso Eu não tô nem irritado que nem eu fiquei da primeira vez que eu assisti É como os 7 estágios do luto, sabe? É Oi, seu melhor anime que eu já vi, mano Meu Deus, eu vou dar um Oscar pra isso Nossa, caralho Um Oscar feito de papelão e papel higiênico Tá, quais são os seus pensamentos finais nessa porcaria? Eu adorei o anime Eu recomendo pra assistir com a família toda no churrasco Eu também Eu recomendo que assistam com fone de ouvido Porque é... Oni-chan Assiste com a irmã É, vai ser muito bom Muito bom, se você tiver uma irmã, assista Tá, agora deixa eu entrar no Pornhub